Estou ao lado de Elivaldo Barbosa, em tempo real, Elivaldo Barbosa trazendo informações da política e dos bastidores. Elivaldo, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elie. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha aqui mais uma vez. Joelson, hoje eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Teresina e ele revelou uma iniciativa que tomará na segunda-feira. Nós dissemos aqui no início do programa que vai tratar exatamente de uma ação judicial para proteger médicos que às vezes correm o risco até de prisão. Nós falamos aqui no Jornal do Piauí a respeito deste assunto, Elivaldo, se tornou uma polêmica gigantesca. A Câmara está prometendo entrar firme nessa questão, portanto, questão judicial até. E falando em questão judicial, Elivaldo, a Câmara dos Deputados assistiu ontem a saída de Eduardo Cunha da presidência da Casa. Portanto, o homem aí da linha sucessória, primeiro da linha sucessória que seria, agora deixa a presidência da Câmara e uma nova eleição é necessária. Tem piauiense nessa lista, Elivaldo. Exatamente. Aliás, dois piauienses. Ontem o deputado Heráclito Fortes chegou a colocar o seu nome à disposição, está ainda, o seu nome à disposição do PSB para uma candidatura que pudesse buscar aí uma base de apoio, até com o apoio do Palácio do Planalto para tentar chegar à presidência da Câmara. Agora surgiu também nas últimas horas uma outra alternativa envolvendo um piauiense, que é o deputado federal Marcelo Castro. É verdade. Hoje eu conversei por telefone com o deputado federal Marcelo Castro, que falou um pouco dessa situação em Brasília e aquilo que ele considera importante, que o PMDB tenha candidato nessa disputa. A renúncia de Eduardo Cunha na tarde de ontem mudou completamente o cenário na Câmara dos Deputados. O deputado Marcelo Castro disse por telefone que a renúncia do ex-presidente pode trazer tranquilidade ao poder. Eu acho que esse gesto do Eduardo, que já deveria ter ocorrido há tempos, vem facilitar aqui as coisas na Câmara. Por quê? Porque vai terminar essa interinidade e vai permitir a eleição de um novo presidente para trazer a Câmara novamente para o curso normal, que todo mundo está vendo que nós não estamos em um ritmo normal. E precisamos, no momento que o país está passando, de crise econômica, de toda essa estabilidade, precisamos de tranquilidade, de paz, de estabilidade, de segurança, de um poder que possa agir com altivez, com autonomia, mas em harmonia com os outros poderes. Agora, a Câmara vai realizar novas eleições para a conclusão do mandato até o final deste ano. Para Marcelo Castro, é justo que o PMDB tenha um candidato a essa vaga. Eu estou trabalhando dentro do meu partido, o PMDB, defendendo que o PMDB deve ter candidatura própria. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque o PMDB é o maior partido, o PMDB, o Eduardo Cunha, que está aqui e renunciou, é do PMDB, ou seja, teoricamente a vaga é do PMDB, isso não é matemático, mas é lógico. E o PMDB sendo o maior partido da casa, como o Eduardo Cunha foi presidente, ele negociou todas as outras posições da mesa com os demais partidos. O que significa dizer que se o PMDB sair da presidência, nós ficaremos sem nenhuma vaga e nem em suplência em toda a mesa da Câmara. O que, de certa forma, é uma anomalia. A data para a nova eleição ainda está em discussão, e os partidos vão apresentando nomes para a disputa. Marcelo Castro admitiu que será um desses candidatos. O meu nome será um dos nomes, eu não sei se outros se apresentarão, para postular essa indicação. Eu acho que a casa está precisando de uma pessoa que seja conceituada, que seja respeitada, que passe a ideia para todos os colegas, como para a sociedade, e que aquela nova administração da casa vai fazer tudo dentro da legalidade, em respeito à Constituição, em respeito ao regimento, procedendo da maneira mais democrática, da maneira mais transparente. Com a participação e o concurso de todos, a Câmara dos Deputados, neste momento, exige, precisa de paz, de tranquilidade, de estabilidade nas relações, de harmonia com os outros poderes, que há tempos nós perdemos isso. Há tempos não existe paz na Câmara, segundo a declaração de Marcelo Castro. Nós tentamos também conversar, eu tentei ligar para a assessoria do deputado Heráclito Fortes, que está nessa disputa, como disse o Evaldo Barbosa, mas ele disse que está correndo demais em Brasília, pediu para se pronunciar somente na semana que vem. E o Evaldo Barbosa deve estar correndo mesmo, qualquer nome que entra nessa lista tem realmente muito compromisso. Será uma semana típica, os deputados viajam para os seus estados, agora é esse final de semana, principalmente para esses grupos que estão diretamente envolvidos nessa disputa, o plantão será em Brasília, não tenha dúvida. E o Evaldo Barbosa, eu falei na reportagem que há uma negociação que ainda não foi definida a data, porque a data prevista é a tarde de quinta-feira para a realização dessa eleição, mas existe um movimento negociando a antecipação dessa eleição. Exatamente, que poderá ser terça-feira. Essa antecipação, segundo análises e repercussões aí em Brasília, favoreceria, no caso, o presidente que renunciou, o ex-presidente Eduardo Cunha. Quanto mais cedo, se ele pudesse fazer a eleição domingo, hoje, melhor ainda. O certo, Joelson, que lá na Câmara existe um favorito, o candidato Rogério Rosso, que seria o candidato do chamado Centrão, que é um grupo que dominado, liderado, melhor dizendo, pelo ex-presidente Eduardo Cunha, deputado Eduardo Cunha. Ele domina esse Centrão. E esse Centrão exatamente tem à frente hoje, como um consenso, Rogério Rosso, que foi o mesmo relator do impeachment lá na Câmara. Então, é o nome, ele é do PSD, lá do Distrito Federal. Bom, agora existem outros grupos que são alinhados ao Palácio do Planalto, mas não são do Centrão, como, por exemplo, o próprio deputado Heráclito Fortes, o deputado Júlio Delgado, do PSB também, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, como também o deputado Marcelo Castro. Então, a estratégia qual é? Pulverizar essas candidaturas para envolver todos esses grupos e forçar o segundo turno. Se esses grupos garantirem uma unidade, aí nós poderemos ter uma disputa equilibrada no eventual segundo turno da disputa pela mesa diretora da Câmara Federal. Tá certo, Anivaldo Barbosa. Vamos agora falar de eleições 2016.